Os líderes do Senado revogaram as regras que regulamentavam o próprio trabalho remoto durante a pandemia. Agora, o grupo chegou a um acordo que, na prática, dá aos parlamentares o direito de ir ao plenário só nove dias por mês. A decisão, claro, não altera em nada o valor do salário mensal dos senadores, que já ultrapassa os 40 mil reais. A mesa diretora do Senado se reuniu com os líderes partidários nesta terça-feira para negociar o fim do modelo de trabalho adotado durante a pandemia. No acordo, ficou determinado que as sessões deliberativas ordinárias só devem ocorrer às terças, quartas e quintas. Nessas reuniões, os parlamentares discutem e votam projetos de lei e propostas de emendas constitucionais. Se algum senador não estiver no plenário durante esses encontros, pode sofrer sanções financeiras. Às segundas e sextas, o Senado só terá sessões não deliberativas, ou seja, quando a presença dos parlamentares é opcional. Isso repete uma prática que já era comum na capital federal antes da pandemia. Tradicionalmente, Brasília fica esvaziada no início e no fim de cada semana de trabalho. Os senadores também decidiram que a última semana de cada mês não terá qualquer sessão deliberativa. Assim, o trabalho remoto está liberado, o que na prática possibilita aos senadores a presença durante nove dias corridos nos estados de origem. O conjunto de regras faz com que cada representante seja obrigado a estar ali no plenário só durante nove dias em um mês inteiro, o que não muda em nada o salário desses parlamentares, que a partir de abril pode ultrapassar os 40 mil reais mensais. Essa semana de três dias e o mês de três semanas acabam demonstrando a necessidade da sociedade brasileira refletir acerca da qualidade e da eficácia do trabalho parlamentar. O parlamentar tem que provar à sociedade que essas alterações não prejudicam no cumprimento da sua tarefa. Em nota, o Senado Federal afirma que as mudanças não vão diminuir a carga de trabalho dos parlamentares e que as novas regulamentações apenas retomam as práticas que já eram adotadas antes da pandemia.